E aí galera, beleza? SBA Game trazendo pra vocês mais uma gameplay de Ark pro canal galera E hoje aqui a gameplay de fundo não é ao vivo, simplesmente eu tô jogando E vou trazer algumas notícias aí muito importantes aí que saiu aí no fórum oficial do Ark Primeira notícia galera é sobre os services oficiais, PVE e PVP Terão bastante services que serão resetados galera, dia 29 será resetado alguns services E lá nesse fórum tem a lista completa dos services que serão resetados Portanto se você joga oficial PVE ou PVP, dá uma olhada E se seu serve estiver na lista, você tem que transferir seus itens para outro serve antes do dia 29 Porque depois será resetado e você perderá todos seus itens, então não esqueça A segunda notícia galera sobre Ark é sobre o crossplay Que vai ser a possibilidade de jogar, quem tem no Xbox, jogar com a galera do PC e vice-versa Então se você tiver algum amigo que joga no PC e você joga no Xbox Você conseguirão jogar junto Eu acredito que seja apenas para servidor oficial né, por enquanto Porque como no Xbox One ainda não tem como jogar com os mods Então provavelmente vai ser só servidor oficial Mas isso é uma boa né, para quem quer jogar no PC ou jogar no Xbox Isso é muito bom E galera, a terceira e última notícia de hoje E para mim é a melhor É sobre os servidores dedicados Agora a gente vai conseguir hostear um serve dedicado Sem precisar de dois consoles Isso mesmo, sem precisar de dois Xbox One Com apenas um Xbox One Você vai conseguir hostear e jogar o jogo ao mesmo tempo Isso vai ser muito, muito legal Só que isso vai ser no método de estar alugando o servidor tá Você vai estar alugando o servidor Você pode alugar por um mês, sei, três meses, seis meses Ou até um ano E depois que você alugar o serve Você vai poder configurar do jeito que você quiser o serve 10x, tudo bonitinho, do jeito que você gosta Convidar a galera para jogar E já era galera, é só aproveitar o jogo Com apenas um console Eu vou estar testando, eu não sei Vamos ver o preço Vai depender muito do preço Que vai sair para ir alugar o servidor Para ver se vai compensar alugar o servidor Mas é isso galera O vídeo era só para dar essas informações Se você quiser ver essas notícias Basta ir lá no fórum oficial do ARC Que vai estar tudo lá Então deixa um like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo para mais pessoas Ajudar mais pessoas E não esqueça Que o serve PV e PVP Tem uma lista enorme lá De servidores Que vai ser resetado Então não esqueça Passa lá e olha E vê se o seu servidor não está no meio Beleza? Então valeu Fui 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 Tchau, tchau.